Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que todos estejam nas suas casinhas. Sejam bem-vindos ao canal da Professora Maluquinha. Eu sou a professora Maria, sou pedagoga e professora de educação infantil. E essa é a Malu. Fala oi, Malu, pro pessoal. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Ó, a Malu hoje vai contar a história comigo. Mas antes, vamos ensinar para a Malu. Acho que ela não sabe ainda a musiquinha de abertura. Vamos lá? Vamos contar. Um, dois, três. Os quindolelê, os quindolelê-lá-lá, os quindolelê, uma história eu vou contar. Os quindolelê, os quindolelê-lá-lá, os quindolelê, uma história eu vou contar. E a história que eu vou contar hoje para vocês se chama O Menino Azul, de Cecília Meireles. Vamos começar? Vem comigo, então! O Menino Azul quer um burrinho. Um burrinho? Ah, um burrinho. Mas ele quer um burrinho manso, que não corra, não pule, mas que saiba conversar. Vou conversar? Esse como é essa, Malu? Ele quer um burrinho, que saiba conversar. O menino quer um burrinho, que saiba falar o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer pela frente. Mas, burrinho, fala! Esse ele quer que fale, Malu. O menino quer um burrinho, que saiba inventar histórias. Histórias com pessoas, com bichos e também com barquinhos no mar, que saiba navegar. Eu também quero um barquinho também. Tá bom, Malu. E os dois saíram pelo mundo a passear, pois o mundo é como um jardim. Um pouco mais largo e mais comprido, quase que não tem fim. Então, quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, número das portas, há um menino azul, que não sabe escrever. E essa foi a nossa história de Cecília Meirelles. E essa semana, gente, nós estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente. Sim! E nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, ensinar para as nossas crianças a não jogar lixo nas ruas, a cuidar das nossas árvores, a plantar. Plante uma árvore em casa! Sim, porque as árvores, elas dão um oxigênio bem puro para nós. Sim, e também, gente, ela traz as águas. Sim, as chuvas. Então, quanto mais árvores a gente cortar, menos chuvas e mais seco o nosso planeta vai ficar. E não jogue lixo nas ruas para não poluir o nosso meio ambiente. Tá bom? Sempre separar o lixo. Separa o lixo reciclado do lixo comum. Isso mesmo, Malu. Tá aprendendo direitinho, né? E é isso, gente. Obrigada pela atenção. E até a próxima. Dá tchau, Malu. Tchau! Tchau, pessoal! Até a próxima história! Tchau! 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 O que é o que é o que é?